Olá, eu sou o Marco Aurélio, um apaixonado pelo litoral gaúcho e vai ser um grande prazer para mim conversar com Tramandaí, Embé e Osório através da TV Nativos, através desse quadro chamado Bem Viver, que vai de qualquer lugar do Rio Grande, de qualquer cenário, conversar sobre o que é o bem viver na ótica de cada um de nós. O bem viver que pode estar no seu jeito, na sua escolha, nas suas opções de como enfrentar os desafios do dia a dia, assim como o bem viver que pode estar ligado à sua forma de trabalhar, de se relacionar com a família, de manter os seus relacionamentos afetivos e amorosos. Bem viver é a proposta daquilo que muita gente que vem viver em Tramandaí, Embé ou Osório tem quando vem pra cá. O objetivo desse espaço vai ser compartilhar de muitas experiências, muitas opiniões, a partir da minha vivência na psicologia, no teatro ou na gestão. Vem com a gente, vem curtir esse Bem Viver aqui na TV Nativos. Um abraço!